Tentou partir Ronaldinho, marcação em cima dele, tá difícil arrancar ali pelo meio, em cima dos alemães é muito difícil. Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho, pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol, olha ele vem cá, Ronaldinho bateu! GOOOOOOOL! Brasil! GOOOOOOOL! Aaaaaaah! Brasil! Ronaldinho, número 9! Aos 21 e 30, no segundo tempo, o Rivaldo soltou a bomba, que Oliver Kahn, que nada, bateu o gol pro goleiro alemão! Ronaldinho meteu pro gol, 1 a 0, Brasil! Ele provocou, provocou, provocou e falhou! Aí aparece o Cleberson de novo, já parte pela direita, Cafu já partiu da velocidade, ele cortou pro meio, lá veio o Cleberson, o Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pra direita, bateu! GOOOOOOOL! Brasil! É! É! É do Brasil! Brasil! RONALDINIO! Número 9! Aos 33 do segundo tempo, o segundo gol brasileiro...